De manhã cedo aqui, viemos aqui ver uns cavalos do meu cunhado, que ele tem uns dois cavalos aqui, parece Ficam em Searas aqui E viemos aí, mostrar pra Vitorinha Cadê os cavalos? Olha lá Pode colocar a mão? Tá bonito esse cavalo aí Vamos ver mais, vamos ver mais Olha lá que legal, a Vitorinha tá super feliz, mano E eles E meu cunhado, ele faz laço Faz laço com os Deixa a Vitória passar agora, Matheus, ali Aqui, Vitória, aqui, passa, isso Calbói não solta o boné não, calbói não solta o chapéu Tem que ficar, não é calbói, mano Aí Quer aqui, vai o Flashton com o Pelo, hein? Tá Tá Tá, Vitória Vai, Vitória, com as cavalos Ok, vamos Que os bezerrinhos que eles vão laçar Cara, eu não sou muito fã do Tipo, me que abusa animal assim Tipo, laçar, derrubar Mas vamos ver Vamos ver que vai dar Olha lá, o Marcelo lá Tá andando no pônezinho Olha lá, consegue, na linha reta Olha lá, esse é o cavalo aí do meu cunhado Um dos dele aí, uma égua Bonitão, né? Olha lá, mas aí a minha irmã ali É o rei lá, o Maurício E os filhos dele É o centro mesmo É, que ela trata É, que ela trata É, a rei é que comanda É, a rei é que comanda É, a rei é que comanda No, no, Victoria This horse is a big horse So you don't need to be too close to it É, 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 é Não, Victoria Uh-huh, very nice 1, 2, 3, 2 Isso Agora você segura aqui, ó, Victoria Isso Isso aqui, você segura aqui Eu puxo, eu puxo Eu vou Oh, meu Deus Yes, Victoria You're riding a horse For the first time Come, baby I don't want to I want to stay with my daughter Horses Not every animal Can be unpredictable O que aconteceu agora? Por que que você soltou o cachorro? Por que que você soltou o cavalo? Ele não tava te obedecendo? Não, eu não tava não Aí você abandonou ele Abandonou ele ali, ó Você abandonou ele Você acha que um cowboy ia fazer isso, de verdade? Quê? Você acha que um cowboy, de verdade, ia abandonar? Tá lá, tá lá Vai lá, corre lá Vamos lá pegar, vai, vai, vai Mano, abandonou Ele abandonou O cavalo, mano O pônezinho Ele abandonou o pônezinho Ali, ó Depois de uma hora de preparação Agora vai Cara, ficou mais uma hora Eu só colocando a cela Penteando, fazendo tudo Nossa, foi bonitão também Tudo bem, hein? Tá quente, não? Tá quente Tá quente Tô quente Tô quente Tô quente Tô quente Que boa, hein? Ó, que boa Ela vai soltar E vai atrás Pra pegar Olha o que aconteceu Não foi? Não foi? Não deu certo? Eles ficam saindo o Pinocchio, né? Ó o cowboy aí, fora da lei Agora vai, vai soltar de novo Agora foi Ó lá Olha aí Vai, Marcelo Ó o outro Que terrorzinha Cansou? Cansou? Nossa, é cansativo assim, filho? So tired Who's tired, Marcelo? Yeah What's daddy doing? What is daddy doing? What is daddy doing? Yay, daddy Yay, daddy Tô muito à frente Porque a célula É pequena pra você A célula Mas vem pra descer O garfinho Cutuca isso Puxar pra trás Ela para Aí você precisa saber Make a gallop Oh Oi, Marcelo Ah, caramba Jesus Vai dar ruim Vai dar ruim Puxa a rédea pra trás Puxa a rédea pra trás Assim, assim é o esquema Passinhozinho no parque Isso Olha que elegância Faz cara de cowboy, Marco Aí Olha tio, faz igual eu Faz igual eu Para igual eu Uau Agora é a vez da Jéssica Ela é profissional Ela é profissional É mesmo Aí, é profissional Você tem que ficar com o arco Ok Na verdade, eu sou profissional Uma coisa que eu reparei aqui Do cowboyzinho Marinha, tem uma faquinha aqui Olha aí Preparado Preparado O que você está fazendo com essa faquinha? Você vai usar ela? Você é apenas 5 anos Eu tenho 3 anos Olha lá Da hora, mano Da hora que eu rodei de escamado Tudo aí Agora é a vez da minha irmã Minha irmã estava morrendo de medo Ela não queria ir É verdade Ela estava com medo, não estava? Ela não queria ir A gente me convenceu Espera aí, mano Tira uma foto legal Calma aí, calma aí Por que eles tinham o outro cara? Ah! Vai! Vai pra buscar! Nossa! Putz! Aí, pegou! Aí, depois de... De brincar com os cavalos aí Na hora de dar um banho neles aí, ó Olha lá Levanta o pezinho todo Firmeza Olha o homem dos cavalos aí Olha, está um dia bonito Olha que legal aqui no Aras Tem uma fábrica lá no fundo de cimento Da Botorã Olha lá Atv Olha a Vitorinha Vitorinha está se divertindo, mano Vitorinha está curtindo, eu falei Mano, olha essa árvore aqui Recheada de manga, mano Bebe, eles ganham manga? Bebe, eles ganham manga? Sim Uau Eu não gostei Você não gosta de manga? Sim Eles não gostam Hum? Olha quantas, velho Olha quantas, velho Olha o chiquinho, Victoria Vitorinha, vai pegar o chiquinho Olha o chiquinho Vai lá, Bebe Pega a galinha Corre, corre, corre Go, 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 go Go, 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 go Cara, olha essas... Mangas aqui, olha Encheada Você me viu as mangas? Uuuh, mango Eu não gosto de manga Você não gosta de manga? Eu não gosto de manga Ou pé de jaca E mostra os seus filhos Você não gostou E tem foto monetary Mas esconde Não gosto de manga Toca da coca Coca da coca Que coca da coca Cuca da coca They have eggs. Victoria, this is where eggs come from. Chickens lay eggs. They have a chicken there like a wooden egg. Nice. Come mama, come this way. You're scaring the chickens with your bell. Come, 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 come. Look at the boy! 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 He's eating the baby. He's eating the baby. He's eating the baby. Not going to get that old girl. This boy is... How about Jessica? How about you? . . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho